salve salve galera do youtube forte abraço a todos bem-vindo ao canal simuladores e gameplay é hoje está muita chuva aqui na cidade de hanover tô saindo da minha casa aqui vou lá agora na minha garagem na minha empresa tá iniciando mais um dia de trabalho já tá entrando aqui no carro a chovendo bastante chover está tudo ok aqui dentro as coisas que eu coloquei garrafa de água tá tudo certinho a carteira tá ali né tá ligando e é gente é mais um dia de trabalho já são 5 e 47 da manhã daqui a pouco tem que estar na empresa 6 horas tá vendo aí se o mecânico já consertou a minha volvo né meu caminhão eu montei a empresa aí tô com dois motoristas trabalhando para mim e ontem fui fazer uma entrega minha volvo deu pau deu pau no motor não sei o que foi que aconteceu e o mecânico trabalhou a noite toda já liguei para ele né já falei com ele no zap e ele falou que ainda não tinha terminado vou tá indo lá para dar uma olhada né para ver como é que tá se ele não terminou e esse trampo aí da volvo eu vou ter que tá ligando aí e para os amigos meus donos de transportadora né eu tô tá dirigindo né não posso estar parado aí perdendo dinheiro né então vamos lá vou lá na empresa e ver como é que tá as coisas e de boa e deixa o like aí galera se inscreva no canal e de boa galera ainda não saiu ainda para trabalhar né e daqui a pouco sete horas da manhã o trânsito aí fica tenso o sinaleiro ainda não não tá funcionando pelo menos nessa parte sempre essa hora aqui não funciona o banheiro aí passou direto e prestar atenção aqui nesses cruzamentos E aí E aí E aí E aí Aqui também ainda não começou a funcionar. A chuva já está indo embora, né? O tempo está abrindo. Pelo menos o dia de sol hoje vale a pena, né? Trabalhar, né? E na chuva, né? Se fica muito arriscado, né? Está dirigindo na chuva. Tem que ter mais atenção. O trânsito ainda está um pouco. Aqui é uma entrada que vai dar aí para uma empresa de mineração, né? Tchau. 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 Vou dar uma parada aqui nesse cruzamento aqui, que esse cruzamento aqui é meio perigoso. Será que o... O porteiro já tá aí? Tá aí, já tá ligado, já abriu. Bom dia, Pedro. Tem um truque aqui, ele não saiu pra rua, né? Tá estacionando aqui na minha vaga. Então, gente, eu vou lá dentro no escritório, vou passar lá no financeiro, vou ver como é que tá as coisas. Passar lá na mecânica pra ver se a Volvo tá pronta. Daqui a pouco volto aí com as novidades pra ver o que é que vai acontecer hoje, o que é que tem hoje de trabalho, né? Já volto aí. Salve, galera, tô de volta aqui. Já resolvi o que tinha de resolver aqui na minha empresa, né? Na minha garagem. Falei com o mecânico, o mecânico ainda não terminou de consertar a minha Volvo. Aí eu tive que ligar pra um amigo meu, que ele é dono de uma transportadora de veículos. E ele tem um frete pra mim, pra Dortmund. E de lá de Dortmund já tem outro frete pra eu trazer pra cá, pra Hannover. O frete que eu vou levar daqui pra Dortmund é de baterias usadas, né? Eu tô indo lá na empresa dele agora, na transportadora de veículos. Pegar essa carga de bitrem de bateria usadas. Eu vou numa Mercedes e quando eu chegar em Dortmund, eu vou voltar com a carga de chassi de caminhão de mineração. Numa Scania, que é um transporte especial. Aí requer aquele todo cuidado, vai ter escolta, vai ter tudo, galera. Deixa o like aí no canal, se inscreva. E vamos lá, vamos nessa aí, vou estar entrando no carro. Tô indo lá na transportadora de veículos do meu amigo agora, né? Tá pegando essa carga aí de baterias usadas. E minha Volvo só fica pronta amanhã. Ficando pronta amanhã, aí eu já começo a fazer meus fretes, né? Enquanto isso, meus dois motoristas estão trabalhando nos outros dois caminhões aí, ganhando dinheiro pra empresa. E eu também agora vou lá, tá pegando o frete pra tá ganhando dinheiro também. Deixa eu tá ligando o carro aqui. E vamos lá na empresa. Ok. Esse veículo aqui precisa abastecer, não precisa não. Tá com o tanque cheio, não é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Minhozinha de pizza. Minhozinha de sorvete. Bom, gente, curta a gameplay aí, não se esqueça de deixar o like no canal, se inscrever, já tá ajudando aí em divulgações, o canal tá subindo aí, e o canal subindo aí vai ter muitas coisas aí. Não se tá correndo aqui muito nunca, se não, tomar uma multa. Bom, aí já tá todo mundo aí na ativa, nas estradas. Não esteve esse atraso aí pra mim, né? Mas vai dar tudo certo. Vou tá transportando esses dois fretes aí. Vindo lá na cidade de Dortmund, né? Levar baterias usadas pra turma recondicionar as baterias, né? Pra tá usando nos veículos novos. Eles reutilizam, né? Aproveitam. Esse amigo meu é dono de uma transportadora de veículos, né? Veículos usados, veículos novos. Pode recondicionar. Ela tá colocando nos veículos. Vocês vão ver lá a transportadora quando chega lá. A transportadora é muito grande, enorme. Vamos entrar nessa aqui? Ou na próxima? 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 O que sobra aqui na curva? As portadoras ficam aqui mesmo, em Hanover O estado de Hanover cresceu, né, que era bem pequenininha Cresceu o comércio também, né, comércio de transporte Por isso que eu montei a empresa aqui, né Será que eu errei o caminho? Por aqui mesmo O comércio aqui tá bom Cresceu o comércio Desculpa 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas é bom esses condomínios aqui A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu vou transportar é bateria usada Então gente, eu vou ver um lugar aqui para estacionar o carro Daqui a pouco eu já volto Vou ali no guichê da empresa Pegar toda a papelada para estar saindo aí com essa carga Eles vão estar liberando aí o caminhão Então tá indo lá para a cidade de Dortmund Levar essa carga de baterias usada E chegando lá na cidade de Dortmund Vou estar trazendo uma carga de transporte especial aí Que é um chassi de caminhão de minério Então aí já volto já Dentro do caminhão aí pegando esse frete aí Beleza gente? Daqui a pouco eu volto aí Salve, salve galera Já tô aqui ó, já peguei a Mercedes Tá mostrando aqui fora para vocês aí ó Cargas de bateria usada Meu carro estacionei ali naquele estacionamento ali Da empresa O funcionário falou que os carros dos funcionários É tudo estacionado ali Já estacionei né De boa Como vocês estão vendo aí pelo drone né Agora eu vou estar saindo daqui né Para ir lá para ir lá para Dortmund E entregar essa carga de baterias usada E de lá Vou pegar um Uber Para a empresa Para trazer aí transporte especial aí Chassi de caminhão de mineração Vai ter escolta e tudo mais Nessa primeira parte aqui do vídeo Gente Da vida de caminhoneiro na Europa Vou estar só levando essa carga aqui Na segunda parte aí eu Trago a carga de transporte especiais E Vou para casa né E depois recomeçar outro dia E assim nessa série aí Vai Sucessivamente Então bora lá Vamos estar ligando aqui o caminhão Soltar o freio de mão Tá tudo ok Essa mercedona aqui tem Teto solar hein Coisa de louco hein Meu amigo aqui liberou essa mercedona Aqui é da empresa Chegar lá em Dortmund Eu vou ter que deixá-la em outra empresa Porque outro motorista vai ter que trazer ela né E aqui ó Como vocês estão vendo aqui ó Vou botar pela parte de fora Que é a empresa só de Carros novos e usados Aqui só trabalha com isso aqui ó No pátio aqui ó Tá vendo Aí outras cargas que saem daqui é Que nem essa que eu tô levando aqui ó De baterias usadas Sai cargas de pneu De retrovisor E aqui é tipo uma montadora também né Vamos lá vamos Olha o meu carro ali ó Que boa Estacionado E o meu truto aqui que é dono dessa empresa Meu amigo Ele liberou essa merced daqui Essa merced daqui tá nova Ele falou Chegar na rodovia aí Dá uma maciada no motor dela Só eu vou dar uma maciada nesse motor aqui ó Vou deixar maciado Para os próximos motoristas que for usar né Amaciar motor é comigo mesmo É só sair daqui de De dentro da cidade né E o motor vai ser amaciado Gente assiste essa gameplay até o final aí Deixa o like Não se esqueça de Compartilhar o vídeo Dá uma força aí no canal Compartilha Opa vou bater Divulga aí pra galera Fala pra galera se inscrever aí Porque futuramente aí Nesse canal aí Eu pretendo fazer sorteio Fazer muita coisa aí gente Eu também faço mods Eu tenho muitos mods aí guardados Entendeu Tem muitas situações ainda Que eu Não divulguei pra comunidade Tô aprendendo há muito tempo No Eurotruque Eu sou desde a época do LH gente Então mod Eu já sei lidar com mod Há muito tempo Eu tenho uns mods guardados No fundo do baú aí Mas Pra eu soltar eles Opa Deve encostadinho ali na placa Mas deu nada Pra eu soltar esses mods aí Eu tenho que O canal tem que subir né Meu canal aí já tá muito tempo aí No YouTube No YouTube Mas pra monetizar Tem que ter pelo menos Mil inscritos aí Em um ano Entendeu E pra eu tá soltando mod Eu tenho que ter esses mods aí Eu tenho que ter esses inscritos aí Então eu preciso de uma força aí De vocês Entendeu E os mods que eu for soltar aí É tudo que vai ser free Da minha autoria Entendeu Tem um mod de mapa Tem bastante mod Quem tiver Aí Vendo esse vídeo aí Divulga Faça aí Entendeu O meu canal O meu canal tá com 755 Então 755 Se tiver mais mil inscritos aí Eu monetizar o canal Aí tá de boa Vou soltar mod É isso que eu quero Eu não divulguei Dois mods ainda Porque Tô vendo nada né Não tô vendo um inscrito Não tô vendo Divulgação nenhuma Do meu canal Aí como é que eu posso soltar mod Aí pra comunidade Assim Deixe ele Não dá né Uma vem Passa no canal Dá uma olhada Não sei o que é que pensa De mim Entendeu Mas é isso aí gente Eu tenho muito pano Guardado pra manga E ainda não soltei vídeo Ainda pra mostrar Esse pano aí pra vocês Entendeu Há muito tempo Eu só tô calado Aí na comunidade Eu tenho um mod De 5 anos Eu atualizo Pra mim Eu jogo Sozinho Eles Mas a galera aí Não Tá nem aí Não agiliza Né No canal Então Também não posso fazer nada Pela comunidade Pelo menos Pelo menos Essa comunidade aí Do Eurotrope Do American Truck Aí Deu uma força Aí eu vou estar soltando mod Mas não vou estar Divulgando meus mod Não Entendeu Quem quiser Quem quiser Tem aí que botar fé Entendeu Se inscrever no canal Que vai ter coisa boa Gente Coisa ruim não É coisa boa Então é isso aí Essas ideias Que eu tenho Pra trocar Com vocês Aí O que é escrito Entendeu Muita gente Da comunidade Aí Ó É Poçar O que é isso Que é aquilo Agora rasgaram a boca Com o MAPA MAPA Agora Quem quiser Um MAPA Melhor Agora vai ter que Pagar a assinatura Né Minha assinatura Da Ua E da Tina Pagar aí É o nove Dez reais Por mês Ou vinte e pouco reais Eu não Quando eu soltar meus mod Meu mod é free Porque o mod aí Da Europa De ônibus Tem um mod aí Guardado De ônibus E você Pega passageiro Em cada ponto De ônibus Eu tenho esse mod Meu Meu Eu fiz Mas ainda não divulguei Porque E a comunidade De aerotruque É Sei não Não merece Eu falo que não merece Porque Só dá apoio Só dá apoio Pra quem Vende mod É isso aí Então pra quem Dá apoio Pra quem Vende mod Então fica nessa Se eu divulgar Se eu divulgar meus mod Eles vão cobrar Um centavo Um pouco Um centavo Meu mod é tudo free Pra comunidade Agora Só não divulguei meus mods Ainda Porque Pra não ter Como é que se diz Tem gente Que você faz mod Free Fica aí Falando um monte Encaixando ruim Além do mod Ser free Por isso que eu não divulguei Eu jogo pra mim Também Ainda também Não fiz nenhum vídeo Dele De alguns Eu fiz vídeo Mas Tá só pra mim Entendeu Então mesmo Me divirta Meu irmão Joga aerotruque Se diverte Meus mods Meu filho Também joga Também tem Um jeito da família Que joga E se diverte Então é isso aí Gente Então Quem tá inscrito No meu canal Há muito tempo Merece um mod Mas Só que eu preciso De mais inscritos Pra tá Desmulgando aí Então pô Vou bater Isso curioso Ver um carrinho Encostado Já freia Já tudo Será que eu peguei o caminho errado? Acho que eu peguei o caminho errado Gente Vamos embora Eu acho que eu peguei Eu não me lembro De ter passado Por aqui não Acho que peguei Eu vou parar por aqui Eu não me falo Não me falo Não me falo Não me falo Eu acho que é por aqui mesmo, nesse posto aqui, é esse posto mesmo, estou certo, estou certinho. O tempo está meio ruim aí, hein? Choveu pela parte da manhã, quando eu saí de casa, fui na empresa, a chuva parou, resolvi as coisas lá na garagem, né? Então, gente, quando eu voltar lá de Northmore, de uma transporte especial, amanhã do minha volta, a Volvo já está prontinha, está fazendo entrega aí para vocês, olha o que aconteceu aqui, vou bater, vou aqui, quase que eu bato, hein? Galera, feia de repente, eu estou pegando essa faixa logo, eu nem sabia. Eu vou ficar aqui. Olha, come on. Então galera, vocês que vão assistir esse vídeo aí É mais um desabafo E é assim, tem gente que cobra Por mod Eu não vou cobrar não Eu só cobro Por inscritos no meu canal Por divulgação Pra monetizar Entendeu? Porque eu quero ser monetizado pelo Youtube Eu quero ganhar uma praquinha Pelo menos Mas isso não é nada Mas eu quero ganhar uma praquinha Entendeu? Pronto, acabou Eu tenho também um direito Mas quem não quiser dar uma força pra mim Não é muito o que faz Eu não estou jogando O que eu fiz Os meus mods que eu fiz De boa Sossegado Eu nem errei Agora mesmo Estou jogando no celular Com controle Meu PC quebrou Não tenho condições de viajar Porque eu estou construindo uma casa Entendeu? Com dinheiro eu estou investindo na casa Não vou investir em PC Vou investir na minha casa Pra ficar de boa No futuro No futuro Daqui a um ano A dois anos Vai ter Computadores aí Melhor né Aí eu vou E invisto E estou com um computador da hora Você sabe Você compra um computador hoje Comprar uma placa mãe Uma memória RAM Quando for daqui a dois anos Já não vale de nada Vou deixar para investir daqui a dois anos Entendeu? Agora não Agora eu vou jogando no celular No diretor sinal Tem um computador aqui Que ele ainda aguenta Tem uma TV De boa Mas Entendeu? Estou aí Estou com um canal De boa É um canal simples e humilde Opa Quase que eu bato Vamos botar o drone? Ixi Também o cara encostou aqui Atrás de mim Não é só eu que encosto não Gente Vamos pôr o comboio aqui Eita Não leva a multa não Nossa Quase que eu levo uma multa Se eu levasse uma multa agora Nossa Meu patrão Que é meu amigo Ia ficar brabo Porque essa merced é da empresa Eu já pedi um trabalho para ele Porque eu estava precisando de um dinheiro Porque a minha empresa Minha garagem Eu estou começando agora Tenho dois motoristas Três cavalinhos Entendeu? Ainda não sou um Mircão ainda Tem bastante dinheiro Esse meu amigo tem bastante dinheiro Agora vai que eu levo uma multa E eu não tenho uma multa Bata a merced deles Tem que ter responsabilidade, né? Pegaram o mapa Abaixou aqui Bom, gente, já estou chegando aí na empresa Vou esperar esse meu colega passar aí, né? Tem que abrir aqui bastante Vou jogar o alerta aqui Então, graças a Deus, a viagem deu tudo de boa Bozina aí, filho Fazer a volta ali, que eu suponho colocar ali Opa Tem que fazer a manobra de boa É um bitrem Aqui, onde colocaram os cones Então, gente, é isso aí Carga entregue Esperar agora descarregarem, né? Vou estar indo ali no escritório Daqui a pouco eu tenho que chamar o Uber, né? Primeiramente, vou almoçar, né? Porque ao almoçar Eu vou chamar o Uber Pra estar transportando essa carga aí Lá pra Hanover de novo Chegar lá em Hanover Entregando a carga Entregando a carga Vou pegar meu carro A empresa Do meu amigo aqui, né? E vou estar indo pra casa descansar Jantar com minha esposa De boa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenham escutado aí O que eu falei, né? Então é isso aí, gente Forte abraço pra todos Deixa o like E fui! Tchau Tchau